Mais um vídeo de felicidade, mais um vídeo de alegria, mais um vídeo de diversão aqui no canal Mundo do Tio Pan Oi amiguinho, oi amiguinha Como o Tio Pan prometeu, nesta época o Tio Pan vai postar vídeos de histórias de Páscoa E hoje vai ser uma história bem diferente Olha só a árvore dos ovos de Páscoa Eu nunca tinha visto uma árvore de ovos de Páscoa Acredito que nem os meus amigos daqui da fazendinha já viram uma árvore como essa E é isso que nós vamos descobrir hoje Mas antes de começar o nosso teatro Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito Dê o like agora Agora É, eu sei que você não assistiu a historinha, mas ainda Dê o like já Já, agora, já deu? Já deu? Ativa o sininho Isso, o like, o sininho Compartilhe com os amiguinhos É Liga pro Pedrinho Pedrinho, olha aqui Eu vou mandar pra você um link do vídeo do Tio Pan É uma história de bichinhos e que tem uma árvore de ovos de Páscoa Pode, uma coisa não é essa? É, também você pode ligar pra sua amiguinha Mariazinha Mariazinha, oi Mariazinha Eu tô te mandando um link de um teatro do Tio Pan Vê aí, vê aí, depois a gente comenta Ah, e comenta comigo também Não tem os comentários aí embaixo no canal do YouTube? Manda pra mim um comentário Ó, Tio Pan, o papaguinho foi legal Já tô falando quem são os bichinhos, os animaizinhos da fazenda do Tio Pan Já, já você vai ver Tio Pan Tio Pan Tio Pan Tio Pan Tio Pan